Olá, pessoal. Nossa, como a mamãe tá acabada aqui, ó, gente. Não dorme, né? Por que mamãe não dorme? Porque tem neném dodói. É, quinta dodói. Olha, gente, que bagunça tem esse carro. Só coisas de neném. Mas... É, filha, fala. Na onde que a mãe tá indo? Na onde? Não é, não é, tá indo? No médico. É, no médico. Mariana tá dodói. E o Miguel também. É, sempre quando um fica dodói, o outro também fica. Mas Mariana apresenta o febre. Então, né, precisa ir ao médico. Não é, Mariana? Gente, não tô filmando, porque tô dirigindo e tô fazendo. Vocês podem ver. Só tô com eles. O Miguel e a Mariana e a mamãe. E no caminho. O médico. Então, chegando lá, eu filmo mais um pouquinho. Tá bom? O que foi, filha? O que você quer falar? É mesmo? Nossa! Ai! Tchau, pessoal. Já que a gente chega no UPA.